Olá, sou a professora Silvia. Vamos abordar sobre a disciplina Saúde e Educação Física Escolar. As questões relacionadas à saúde são muito importantes e devem ser tratadas pedagogicamente na escola. Podemos dizer que sem saúde a vida fica muito mais difícil e a nossa qualidade de vida é diretamente prejudicada se não tivermos saúde. Podemos perceber que a saúde é tema de muitas reportagens, programas televisivos e as preocupações em relação às medidas preventivas ganharam de modo geral maiores proporções entre as pessoas. São vários os fatores que podem interferir na saúde de qualquer pessoa. Muitas informações a esse respeito são divulgadas pelos meios de comunicação, entre elas os cuidados necessários para se ter uma alimentação saudável, a importância da prática do exercício físico para se manter ou adquirir saúde e bem-estar, a importância do sono, entre outros. e na escola? Será que esses assuntos são importantes e devem ser abordados? Qual a disciplina que pode e deve tratar dessas questões de forma mais aprofundada? Com certeza é a Educação Física. Sabemos que muita coisa mudou na escola e tudo começou de forma mais contundente com a promulgação da LDB número 9394 de 1996. Entre as mudanças está o nível de importância atribuído à Educação Física no contexto escolar, como uma disciplina pedagógica que deve tratar dos conhecimentos que fazem parte de um acervo da cultura corporal de movimento. Na sequência vieram os PCNs, que apontam os conhecimentos a serem desenvolvidos nas aulas de Educação Física. Na forma de eixos, são sugeridos, para além do esporte, os jogos, a ginástica, as lutas, as atividades rítmicas e expressivas e os conhecimentos sobre o corpo. Com o objetivo de complementar o trabalho pedagógico na escola, são evidenciados os temas transversais, que devem ser abordados em todas as áreas do conhecimento. Entre os temas transversais, temos a saúde, que diz respeito diretamente ao nosso corpo. Certamente precisamos ter saúde para que nosso corpo funcione adequadamente, e disso depende diretamente nossa qualidade de vida. Como ter plena qualidade de vida sem saúde, podemos dizer que é impossível. Portanto, saúde e qualidade de vida estão diretamente relacionadas, e esse será o eixo norteador da disciplina. Serão tratados conhecimentos tais como aspectos históricos sobre o conceito de saúde, a alimentação, a atividade e o exercício físico, o sedentarismo, as doenças crônicas e degenerativas, as drogas, entre outros. Tais conhecimentos serão abordados, refletidos, discutidos e contextualizados, com o objetivo de buscar encaminhamentos metodológicos para o desenvolvimento dessas temáticas na escola. A educação física escolar deve dar sua contribuição no sentido de evidenciar a importância e a necessidade da saúde ser preservada, buscada e mantida, pois é o bem maior de toda pessoa. Pouco adiantará ao aluno saber sobre práticas esportivas, inúmeros exercícios ginásticos, passos de dança, movimentos de capoeira, se não tiver adquirido também conhecimento sobre o próprio corpo, seu funcionamento, os cuidados que deve ter para com ele, a fim de manter, adquirir ou melhorar a própria saúde. Finalizando, evidenciamos o conceito de saúde da Organização Mundial da Saúde, que diz, ter saúde não significa apenas ter ausência de doenças, mas sim estar numa situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Bom trabalho a todos!